olá pessoal tudo bem bom vou fazer mais uma procura de pedras preciosas está bem pelo meio do mato aí ó ó tá vendo eu vou aproveitar que os caras fizeram uma passaram a patroa alguma coisa limpar aqui ó tá vendo bem pelo meio do mato e eles limparam a trilha ó dá pra ver lá então eles deixaram mais limpa trilha vão virar a câmera aqui vamos começar então vou dar uma olhadinha pelo chão e ver se a gente acha alguma coisa e vamos lá e sai né aí ó tá vendo aquilo que eu falei ó bem pelo meio do mato eles passaram sei lá uma reta deram uma limpadinha aqui na trilha né olha aí dá pra ver né ficou bem limpo que era puro mato e melhorou eu vou dar uma olhadinha pelo chão rapidinho aqui porque o tempo tá fechadinho pra chuva né é escuro e até cheguei agora há pouco e vinha peguei uma cidade de interior estava bombando água cheguei aqui não estava chovendo se chovesse eu não subia né olha olha o tamanho dessa água aí que se chama uma mini área hoje aqui ó é tamanho do meu dedo cara bem bonita ela é hein meio azulada as bandas então aqui ó a gente vai dar uma olhadinha que às vezes quando parte essas patrola aí aparece alguma coisa uma outra água tá meio azulada também tá vendo eu vou só a gente vai só fazer o vídeo e depois eu vou pegar alguma agora a gente não vai se preocupar muito com isso vamos a água aqui já deu o guru é pronto aqui tem outro ó eu vou tentar tirar essa aqui que eu tenho lá e aí eu vou deixar de aqui e vamos ver o que que é isso aqui e eu tava dizendo eles passam só de um raspadinho assim não é só raspadinho que eles passam isso aqui já faz acho que 10 anos que eu tive aqui e era um matagal aqui na vida estranha agora se passaram eu não sei qual é o motivo porque eles fizeram isso vão tirar aqui pra cima tem uma plantação de de eucalipto talvez seja por isso certo vão passar com algum trator alguma coisa aqui pra para tirar o eucalipto só pode ser sido isso porque você quer não tem muito sentido não tem casa não tem nada aqui olha que legal essa pedra em ó banda uma banda de água por fora cristal aqui e no centro aqui ó eu paralisada ó tá vendo ó estando no reflexo aqui né ó é meu paralisada no centro dela olha que beleza pedra aí tô com meu bolso ali ó chegando aqui ele tá olá pendurei minhas roupa ali e uma mochilinha ali para não ficar no chão né a gente nunca pode deixar as mochilas aí no chão e aberto ainda né se deixar aberta aí pode chegar e tem uma surpresa pode entrar uma cobra porque ela é quente mochila que ela segura calor né e a e as cobras vem o calor né deixa eu ver aqui aqui ó olha aí ó legal né aqui tem outro aqui ó tô vendo que são tudo um fiapinho de ágata mas meio azuladinho ó e meio que umas meio palisada isso ó que legal que ali ó ó ó cara fazia tempo que eu não vi que eu não via essa borboleta essa aqui eu acho que é o número 8 né olha que lindo vem cá vem cá vem cá é que eu tô com uma luz ligada em cima da câmera acho que tá aquecendo ela vai fugir vem cá vem vem não sei se é o número 8 que eles dizem né sei que é amarela cara é bonita parou agora tirei a câmera de perto olha aí ó legal né que bonita é isso aí vamos as nossas pedras aqui vamos procurar aqui tem outro já ó aqui ó deixa eu ver aqui olha aí é isso aí e 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 aí eu não sei eu sei que eu tô com uma lousa que eu vou diminuir ou diminua ela e aí o desligo ela tá dando um uma interferência na imagem e aí e aqui ó bem onde é que eu larguei meu negócio olha ali ó bem no pé do aqui ó larguei em cima do bauze ali ó e aqui onde é que foi para a ponta do do pé ali ó tá vendo aí aqui ó e uma outra água atualizada eu acho ó calcedona atualizada olha aqui ó ó e aí ó e aí tem uma casinha né que ela tava parada ó ó ó praia tô viajando colocando do lado ó bem bonita né cara olha e aqui que ela tava enterrada ali ó a patroa passou por cima né vou deixar aqui assim já vamos pegar ó pequenininha tem bastante aí que eu já vi né mas se tem pequenininha tem grande também e aí e aí olha isso cara eu tô dizendo que são tudo meio polisada aqui ó e aí e aí ó o e aí é e aí ó ó ó ó e aí ó Outra ágata, eu filmei agora há pouco essa aqui, tinha uma vermelha do lado, eu não vi essa, deixa eu ver o que é isso aqui, acho que é um pedacinho de jaspe, que caiu da mão de tão pequena. Olha essa aqui, não sei se vocês viram, tudo verjo, eu vou molhar para ver se fica melhor do lado, tem uma ágata aqui, vamos ver se melhora o verjo dela, olha aí, inclusão de celadonita, no basalto, está vendo? E sempre pode aparecer várias coisas aqui, esses basalto aí, né, se é tudo rocha vulcânico, olha essa aqui, não, essa aqui é aquela que eu disse, né, aqui é uma ágata também, não dá nem para ver nada, olha essa aqui, olha ali, cara, pequenininha, mas bonita essa, deixa eu ver se eu consigo tirar, é aqui, tem um mosquito cantando para mim, ele fez, hoje eu peguei de jeito, olha, muito quente aqui, está fazendo aí quase 40 graus, impressionante um calor, né, e 38 graus, né, e a sensação de 50, olha, a gente está louco, cedo da manhã, olha, que hora é isso, nem diz aqui, está vendo? Bonita essa pedacinho de ágata, né, e aí tive que ficar de camisa de manga curta, não gosto muito, mas muito quente, né, e aí os mosquitos me, acharam que ia me pegar, passei ali um creme para mosquitos e eles estão só cantando em volta, mas não querem chegar muito. aqui, olha, outro pedaço de ágata, vamos ver aqui, olha, anda muito seco para cá, hein, pô, fiquei impressionado, deixa eu ver se não tem cobra, como assim estava, tem um fechado para chuva, está escuro, padedéu, aqui no mato, eu estou com uma, estou com uma luzinha em cima da câmera, aqui só para, isso aqui é um ovo, uma casca de ovo, nossa, olha aí, o tamanho, isso aqui é o cobra, tem um ovo desse tamanho, impressionante, eu acho que sim, né, opa, até fiquei com medo agora, hein, olha aí, isso é muito perigoso, esse negócio, o cara está bom por tudo, olha aqui, olha aqui, folha seca para tudo quanto é a hora, e aqui, já está um tempinho aqui, já está, foi ruscada, outra lá, vou subir mais aqui, tem que sair desse negócio seco aqui, que está perigoso, olha aí, uma calcedona meio esverde, tem verde junto aí, tem verde, vai acreditar, a água que você deixou trancada aqui, olha aí, olha aí, tem umas bandas de água, dá para ver, cheio de cristal em volta, lá no centro, tem uma banda, parece um olho, olha a cor dessa ágata, nossa, olha a leão vermelha, olha, deixa eu secar o seu rubi, deixa eu molhar aqui, que outra, tudo pequenininho, mais são bonita, mas são bonitas, vou servir um porro aqui, então, o tempo está para chuva, acho que se chover, isso aqui, vai aparecer mil pedras, que elas ficam brilhando assim, a gente quase não consegue ver, você tem que se abaixar, ficar procurando, mas acho que se chover, vai ficar bom, a gente vai fazer um vídeo aqui, bom, então é isso pessoal, a gente vai, vamos ficar por aqui, nesse vídeo então, deixa eu ver aqui, para dar tchau para vocês, só uma coçadinha na testa, é isso aí, primeiro vídeo da viagem, depois a gente vai fazer vários vídeos aí, então tá, abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau.